Salve, salve galera, tranquilidade Vamos fazer uma gravação rapidão Taquei uma GoPro aqui atrás também pra estar gravando movimento E vamos que vamos né galera Tomar cuidado aí com as freadas, com as aceleradas, sem abusar né não E vamos lá Vamos lá galera, hoje aqui ta lotado de polícia Saídinha de natal, ta ligado Então vamos andar de boa galera Vamos andar de boa sem estar abusando Sem querer se matar, nem matar ninguém Colocar ninguém em risco né não Vamos sem abusar galera É perigoso ficar acelerando Eu sei que a emoção fala forte E hoje também né galera Tomar cuidado porque pode ter muita gente aí que acabou tomando todas né Nem nenhuma, tomaram todas hoje E a chuva chegando Ah mano, essas aceleradinhas assim é bom demais mano E vamos gravar o rolê né galera Tem que gravar quando sai, quando liga Qualquer passeiozinho a gente tem que tá ciente aí De onde vai, onde não vai É sempre bom tá tendo Pode ter gente na malandragem Você pode tomar uma fechada Pode gravar algum movimento Muito raro, tá ligado Vai falar que vocês nunca falaram aí Pô mano, devia ter gravado Se tivesse gravado isso Tinha dado bom hein mano Não mano Ou aquelas coisas lá mano Se eu não gravasse ninguém tinha acreditado Vamos andar de boinha De boinha De boinha A pracinha mano A galera tá que tá né mano Natalzão Todo mundo de boa É mano Eu errei a rua aqui mano Era pra mim ter a entrada ali ó E é isso aí galera Pra você que ainda não é inscrito no canal mano Se inscreve aí Deixa o like pra fortalecer mano Tamo junto Ó mano, bucão velho Aí é monstro hein Aí é monstro Andar devagar né mano A gente tem criança assim É complicado mano A gente tem que Tirar a mão aqui do acelerador né Aí você imagina né mano Acontece pegar alguma criança Mano Dá uma zica da pega velho A gente abusa um pouco Mas É tudo na consciência Tá ligado Vamos virar aqui Que aqui É mais tranquilo hein mano Beleza Beleza Não é nem a gente que corta o giro Tá ligado A gente deixa a pessoa Dar uma Uma aceleradinha aqui Vamos descer aqui mano Que descidinha top Ah mano A galera aqui tá festejando hein mano Tá em clima de copa ainda As bandeirinhas no esquema Molecadinha na rua Quando você vê criança na rua assim Tem que andar devagarzinho hein mano Fermer É nóis quebrada Tamo junto mano Pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o like mano Vamos que vamos Domingão Natalzão Tá como Mano Supermercado Santa Fé Tem preço bom hein mano Antigamente Quem é das antigas Tá ligado Que era o big hein Aquela esticadinha mano Tá suave na nave mano Coloquei a câmera traseira aqui A gente vai fazer um duplo vídeo mano Vamos colocar um vídeo gravando a frente Gravando a parte de trás Aqui o corredor tá estreito hein mano Tá fechando ali a via também Não tem nem como né mano Fazer milagre aqui Ó Fazer caca Aqui já tá na frente do hospital hein mano Aí você vê né Nos hospitais mano A maioria das ocorrências é moto mano Vai que a gente não pode ficar marcando com essa moto não mano Quem tem uma moto assim sabe como ela é visada Se você olhar o noticiário, televisão hein mano Ainda mais pra região por aqui mano Cês tá ligado mano Cês tá ligado que o pessoal não perdoa não mano Mete o cano e leva Ó Ó aí sim hein Quem diz que Que carro também não tem garupa Véio Ó o cara tá com um cachorro ali ainda mano E uma criança Uhul Ó o pardal Vamos lá E pra você que ainda não é inscrito Chega junto Espanca no like Compartilha mano E comenta É nóis É nóis E comenta